Salve galera, aqui quem fala é o NerpBW e hoje estamos no vídeo pra ver pra vocês mais um vídeo e agora com um objetivo diferente Antes o objetivo era ganhar uma partida, e como eu já ganhei, agora o objetivo é perder uma partida, zoeira O objetivo aqui é chegar a nível 20 mano, tipo eu tô nível 19 aqui ó, tá, cheguei a nível 19 ontem Aqui nível 19, minhas estatísticas aí pra vocês, caso vocês queiram ver né, coisinha de leve assim Então, vamos nessa, olha a skin do cara mano, esse cara tá morto mano, vou matar esse vagabundo, vou matar esse cara Bom, vamos começar, bom, meu pause é o Blurie 91, meu teclado, teclado de padaria e esse daqui é o meu PC, exatamente O monitor é o meu próprio PC, e essa daqui, opa, ó, habilidade, essa aqui é minha mão que eu uso pra usar o teclado E essa daqui é minha mão que eu uso pra usar o mouse, olha que legal né, o cara já tá vindo mano Caiu Pode se dizer que essa daqui é a minha primeira do dia, porque eu não joguei muito hoje Cadê mano, é aqui Meu Deus mano, esse cara só cai no void velho Vem Caraca Nossa, nem combei mano Aquilo dali foi, foi choro velho Sprite, por favor, me nota Nossa, teve o TikTok lá mano, postei um vídeo no TikTok velho, matando Sprite velho Nem pegou view direito, fiquei até triste mano, vou até mandar meu, meu TikTok aí pra vocês Vai tá na tela Ou não né, não sei se vou colocar mesmo na tela Vou pegar aqui, botar no bolso e vou fazer ponte ali pro... pro azul Eu não sei se chega Ai Tá, não consegui combar, mas eu matei do mesmo jeito De novo dois diamantes mano, tô ficando puto já velho Quebrei a cama Ah tá GG Ó, quebrei quatro camas e fiz três kills no final mano Filha da mãe, nossa mano Se ele não tivesse invisível, eu teria muito ganhado Nossa mano, desses caras que fica só invisível O cara tá no meu servidor? Não Bolacha cinza Morri Morri Mãe Mãe, eu caí com bolacha cinza Mãe, tô morto Ó o cara lá no... no chat Ai, zé da mãe Se eu matar o bolacha cinza não, né mano Se o bolacha cinza morrer Eu vou ficar mais puta ainda se o bolacha cinza ser assassinado Ó o cara fazendo ponte pro outro lado e eu ainda caí que nem já é Hum, armadura e espada de pé Vou esperar esse moleque vir, mano Vou tentar combar Ó o bolacha cinza não tá da cor cinza, hein O bolacha cinza é o ciano, mano Calma nada, hein? Alguém falou ali, calma nada Esse moleque deve tá vendo a live do bolacha, mano Aí o cara falou calma e ele falou calma nada É porque nada é calma, né Nada me acalma A única coisa que me acalma é a sua vó E a gente corta em frente e ele falou calma Eu comprei um cara nível 30, mano Pô, eu sou um NERP-BW, fio Mano, é só eu e ele, perdi Tá, 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 tá Ai, tá viva Tá, mas não Consegui Eu não acredito que eu consegui matar o cara, velho Mano, o moleque é retardado, velho Ele vai no meio primeiro Ele vai no meio primeiro Oxe, mano, o azul passou reto Se eu não tivesse pulado, eu teria morrido Na moral Com bolacha, velho Cair com bolacha, mano, é depressão, mano Já matei o Sprite no Hylux, mano Mas porque o Hylux eu já sou acostumado com PVP de lá, velho Sim É, né Aqui não tem cama Bom, não tem cama, mano Mas tem o bloco do Ciano O verde foi eliminado, mano Mano, por favor, velho Não me fala que eu vou ter que PVP com bolacha de novo, não, velho Na moral, velho Nossa, tô muito morto Morri Tá na hora de limpar a água na mata Tá, três horas Três horas Agora que é três horas Tá na hora de limpar a água na mata Ele ainda tem cama Nossa, esqueci que ele ainda tinha cama Fiz tudo isso pra nada E pior ainda Tô do lado da base do cara O último da partida Ó, tá tremendo até a tela Tô quebrando o celular Tô quase level 15 já O desses caras, mano Que mete um autoclique do nada, velho O cara pode ser nível zero Ele decidiu trocar de cama Então vamos trocar de cama, né Eu quebrei a cama dele Ele quebrou minha cama Tô roubando as caixas das drogas GG, mano Falei, velho Regen salva Demais, mano Regen salva muito, mano Moleque achando lá, mano Chana Nada Nada Olha o azul aqui Do nada Sai daqui, azul Sai daqui, azul O que que esse azul tá fazendo, velho? O que que esse azul tentou fazer, mano? Que isso, velho? Eu quero assim, ó Sabe bater, não? O que que esse cara tá fazendo? Aqui eu tô Vou tentar quebrar a cama, mano Eu fiquei, tipo, só olhando o cara lá, velho Todo torto lá Fiquei todo confuso Tipo, meu Deus Que que esse cara tá fazendo? Vamos nessa Dois Três, quatro, cinco, seis Pega esse daqui Pega esse daqui Pega isso Agora o que que eu faço, mano? É só eu E um cara do rosa Quando que essa partida durou tanto, mano? Quando não, né? Como que essa partida durou tanto Sem nem mesmo saber Dois Tchei Dois Tchei Então, vamos lá. Ah, tá nóis, mano. Nossa, esse cara ia muito ganhar. Se esse vídeo bater uma meta de 5 likes, ó meu Deus, 5 likes, eu vou fazer um objetivo de pegar nível 20 em um único dia. Então é isso, beijos e até mais. Olá, eu tô aqui no final do vídeo pra pedir pra vocês verem o meu vídeo passado. Eu sei que não é muito legalzinho assim, porque eu perdi a maioria das partidas. Na verdade eu perdi todas. Eu literalmente perdi todas. E eu espero que vocês vejam pelo menos, mano. Eu demorei um pouquinho pra editar, porque foram literalmente 20 minutos. Então eu tive que cortar muita partida e muita coisa. Então, falou-se.